Bom dia pessoal, vou fazer silêncio, olhar para frente, prestar atenção aqui. Então na aula de hoje eu vou falar de um filósofo alemão chamado Gottfried Leibniz. Esse filósofo ele veio de 1646 a 1716, ou seja, a transição do século XVII para o século XVIII. E ele vai dizer que há dois tipos de verdades, as verdades de razão, quais seriam as verdades de razão? As verdades lógicas. Cite um exemplo de verdade lógica. Um tipo de verdade lógica. Uma verdade lógica? Que o senhor morreu em outra vez. Irreputável. Esse aí é um outro tipo de verdade, é verdade e fato. Não virou em outra vez. Existe uma diferença entre o fato e algo racional lógico. Fato é aquilo que nós podemos perceber através da experiência, nos sentidos. É diferente, né? Então, esse tipo de verdade, a verdade e o fato, ela vem através daquilo que a gente vê, ouve, toca, sente o cheiro e o sabor. E eu tive essas cinco experiências com uma trans, não pode falar travesse, senão eu tô gravando ali e dá um processo. Você já tá na merda, já tá na merda, já. Então, eu vi, e aí por isso que as verdades de fato, a gente tem que tomar muito cuidado, pra trazer a experiência e os sentidos dos enganos. Eu vi os tramos, achei que era mulher. Bonitinha pra caralho, a loirinha, tava lá, um monte de cara chegando. Aí o senhor se pergou. Aí? Tinha que ser loura, a pessoa loura. Eu vi que ela tava com muita ideia, eu falei, porque você me achava gostoso lá, cara. Loura é o caminho da benção. Ela me achava, a loirinha tá me olhando, eu fui pro banheiro, a loirinha foi atrás de mim, ela contou lá. E já me arremi, deu um beijo. Mentira que foi antes, eu ia estar no banheiro, né? Não foi. Eu não tirou de novo da página. Aí o senhor deu um beijo, só me caralho. Só sentiu a verdade, já disse o balão. É, eu ia me assinar os beijos dela. Eu ia levantar mais. Pois sim, eu tô pegando, não, não foi. Tô pegando lá, imagina aí. Achando que eu tava amafando, doirinha, que um monte de cara tinha chegado, tinha cortado, tinha cortado. Aí a segurança da boate, olha, vem pra ninguém. Inclusive ela segue no Instagram. Elitista, chama ela de condês. Nossa. É a segurança do Moreno, segurança da do longo. Aí em vez de falar pra mim, ela foi e falou pros meus amigos que estavam namorados comigo. Falou, ou, aquela mulher que o Peter tá pegando, desgraçada, a gente voltou pra carro e voltou pros meus amigos. Meus amigos, então foi rachando o mico de mim, rapaz. Eu achei que tava, né? Você acha que tava no historiador? Ah, isso é um verdade fato, né? Um fato horrível, vacina. É, pessoal, nem tudo é morango, né? Mas é, a visão me enganou. A audição também. Hoje em dia, eu fiz... Você não tem idade ainda, né? Pra Tinder. Graças a Deus. Imagina você. No Tinder, rapaz, você vê cada homem da sua vida lá. O que é isso aí? Nossa, atrás lá você fala senhora da magia, isso é o homem da minha vida, né? Isso, não tem medo de boa. Só tinha um nome. Gata pra caralho, vocês nunca viram, não? Não. Tem um que ficar no chão do sábado, vocês falam aqui na minha vida. Cadê as coroas, amigo? Rodrigo, eles vão matar as festeiras pra quem vem ver. Cadê o professor? Ah, Rodrigo. As coroas, amigo. Coroa? É, oi. Não é, enfim. Coroa, professor. É aquela P.K, professor. Você tem as coroas? É aquela P.K, já, cara. É a 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 P.K, já, cara. Não, mas vamos pegar as coroas. Agora eu sem coroas, né? Não, 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 não. 41 anos na Crapunda, já. Você? Nossa, prazer em ver na terra. Certeza. Vamos entrar pra que você tem na conta já, pessoal. Que o senhor sabe? É três. É três. É três. O quê? Três. Ah, porque é dois só. É dois que eu tenho certeza. Pode ser que tenha outros que eu não saiba. Tem alguns que eu desconfio. moro em outras épocas aí, mas ninguém falou, é. Eu não cheguei da Nels finalmente. Oi? Só que a gente mandou mensagem de quem tem mais, não. Não, na época que aconteceu os outros que eu desconfio, não tinha esse negócio de celular, era o telefone fixo. Nossa. Só não tem, para eu ter uma hora de idade, rapaz. Não tinha esse negócio de ligar, você ia bobarado, você chafar a melão, você tinha pedido o telefone fixo da pessoa. Aí você beba, como é que você lembrava do dia? Não dava de jeito nenhum. Você fica doidinho, apaixonado, menino. Eu lembro uma vez que eu fui no Camargo, rapaz, e eu era pobre, né? Quebrado? Quebrado? E um aqui eu tinha de graça. Não. Dei direitinho. Era mil milha de solimões. Eu fui lá com dinheiro só pra comprar lá, que é a pinga do bambu. Lololó. Ixi. Lá dentro, né? Eu comprei um foco de presente lá fora, pra gente tá turbinado, e lá ficar rolando com o primeiro bambu. E molou a lei inteira. Aí rapaz, eu peguei uma loirinha mais linda, loir verde. Ah, essas loirinhas e tal, hein? É isso aí. É isso aí. Cara fraca ali, já fiquei em medo, e nunca vai que... Peguei o telefone, cara sem o seu telefone, fiquei apaixonadinho, a gente sofreu. Pô, da menina que eu peguei uma vez, nunca mais linda menina. A loira é tremenda. Não, a loira é embaçada, tremenda. É por isso que os meninos só gostam de loira. Ah... Aí cê faz, cê gosta de... Mas não, professor. A verdade é que... Mas a maioria das loiras não gosta dos meninos, não? Tem que ficar na barra sem a neca. O que é que é a loira? O que é a loira? O que é a loira? Muito errado. Isso é mais quando a gente é mais novo, né? Eu era invocado com o Moira do Equipado. A minha primeira namorada foi... Isso é isso. Minha perna-namorada foi uma loira do Moira do Peugeot. Não, isso que não é. Uma loira! Tem que trabalhar com a sua loira, uma animativa de loira. É... Pensa isso. Seja alguém no Instagram aí, Rafael Assinador, procure. Seja alguém no Instagram aí, Rafael Assinador, procure. Eu tô fazendo uma roupa. Você vai dentro da roupa, irmão. Foi meia. Foi meia. Foi a perna-namorada sofrida pra caramba. Qual é que você me dá? Tá te chamando no meu filho? Não sei o quê. Sofrer pra caralho. Eu tô pegando a bunda, eu sorri. Eu penso que choro queijo era um... Você é ruim, meu irmão. É essa aqui, pessoal? Isso. Olha o seu cara. Embaçada aí, embaçada. É, Jack? Vou botar nessa praia! Isso! Isso! Vias! 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 Tô voltando aqui, garoto. Será que ganha não? Pega outro. Pega outro. Não, deixa eu pegar. Moleque, 68 anos quando eu comecei na escola. O que é isso? É me deu um pé na boca Eu gostei que quando eu mais ia ser feliz no amor Ficou com sete anos apaixonado com esse bebê aí Sofrência, vamos condenar Sete anos de sofrência? Ah, não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não Aí depois Aí eu desisti das doidas Fiquei fudido duas vezes com ela Aí agora As duas últimas namoradas minha Foram por aí Mas não, que eu só tomo Tem dois professores Vai ser meu chão É gay, namorada não tem moreira O que é errado, professor? Mas eu peguei no camarão também Tem uma olhada Esse meu olho é assunto do senhor, rapaz O senhor está operado, não é? Ele é, ele é, ele é muiva Não é igual a esse molho claro, né? Rapaz, mas é bom, não é? Então, gostava muito da esse Hoje em dia não é pronto que vai pra cima Pronto Pronto? Pronto, pronto Pronto Pronto, pronto Então qual que é a diferença entre a verdade razão e a verdade fato? Uma é que aconteceu Uma é que aconteceu, a gente viu e a outra é só A outra é lógica Exato, isso aqui não tem como se duvidar Essa aqui você tem como se enganar Porque a visão te engana Você pode achar que ouviu uma coisa e não foi aquilo Você ouviu Você pode sentir o cheiro de uma coisa e achar que é uma coisa e é outra coisa Foi o seu caso Sente o cheiro dele Sente o cheiro dele Olha ele Sente o sabor ali Sente o sabor ali Sente o sabor ali O toque você descobre também aqui de novo Faz com o seu dedo 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 Isso aí também, como foi ousado aqui Só um cara que fez o que acabou Mas eu sempre fui ousado Exatamente Isso tá no campo da epistemologia O que que é epistemologia? Logia é estudo Episteme em grego É conhecimento Episteme É o oposto de doxa em grego O que que é doxa? Doxa é opinião E opinião é igual o que? Igual o que? Igual o que? Todo mundo tem o seu, tem? Aí Todo mundo tem o seu? Todo mundo tem o seu? Tem Tem Mas faz assim? O que é doxa? O que é doxa? O que é doxa? O que é doxa? É doxa o que é doxa? É doxa o que é doxa Para qualquer pessoa Então essa é a diferença aí Então na epistemologia, no estudo conhecimento que ele vai empreender Ele vai fazer essa diferenciação entre as verdades de razão lógica Geralmente matemática e geometria Na matemática e geometria você tem verdades lógicas Por exemplo, qual que é a verdade do triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras Ihhh Não sabe? O Pitágoras ensinava louco Para poder O Pitágoras estava doido para descobrir Ou decifrar o enigma Do triângulo retângulo Ele estudando Junto com seus discípulos lá na escola Pitagórica E de tanto ficar lá Enfronhado ele acabou Quase abandonaram a mulher Porque deixavam a mulher dele lá Esqueciam que tinha mulher que tinha esposa A esposa dele se chamava Musa A esposa começou a meter o chifre nele com 4 cadetes Com 4 cadetes No quartel perto da casa dele Um dia chegou e ela pegou 5 no Fraga Foi e matou Os 5 Aí ele foi no quintal da casa dele e separou Em metade do quintal Então Ele Enterrou a Musa Na outra metade Ele enterrou os 4 cadetes Aí ele subiu no monte Na cidade grega lá Onde ele morava E insamos E lá de cima Ele viu o quintal da casa dele Aí ele decifrou o enigma do triângulo retângulo O quadrado O quadrado da puta Musa É igual a soma dos quadrados dos cadetes Ah Genial Mano Nossa Nossa Como assim? Nossa Genial Nossa Então é isso aí Mas voltando aqui Ele é um racionalista Então pra ele O conhecimento exato Certo e seguro É o conhecimento que vem da razão São as verdades de razão As verdades lógicas As verdades lógicas Elas não tem como ser questionadas 2 e 2 é 4 Não Não A menor distância entre dois pontos É a uma Do Reta Pelo menos no plano interno De bi Bidimensional né Do tridimensional Então é só uma verdade de razão também Igual ao que eu lembro de Pitágoras também O quadrado dos catetos Aliás, o quadrado da hipotenusa É igual a soma dos quadrados dos Catetos Outra verdade também de razão Todas essas verdades de razão São lógicas e exatas As verdades de fato são sempre Enganosas Pode ter acontecido? Pode Mas essas ocorrências Esses fatos ocorridos Sempre podem nos enganar Nós podemos nos equivocar Você acha que uma coisa aconteceu e outra coisa aconteceu? Ou você acha que era uma coisa como eu E era outra coisa? Não conseguiu Mas até que se opõe Mas aí você tem que denotar acreditado Quando acontece assim né Já que na tarde deixa de lateja né Olha ele Não, deixa de latejado Toda coisa no mundo tem uma noção distinta Então tudo que existe É preciso distinguir uma coisa da outra Essa noção contém toda a verdade E sobre essa coisa E sobre essa coisa e sua conexão com outras coisas Para ele há um princípio metafísico da realidade Que ele chama de mônadas Mônadas são como átomos metafísicos E nesses átomos metafísicos Eles não são como átomos Reais Essas partículas não A partícula mônada é uma entidade Abstrata Uma entidade quase espiritual E nela está toda a verdade sobre todas as coisas Então Essa verdade ela habita em nós Em nossa mente e nossa alma Mônada Essas mônadas aparentemente não se comunica Mas também não precisam se comunicar Porque dentro delas estão toda a verdade Sobre o universo Apesar de que de alguma forma Ela faz com que estejamos todos Interconectados Porque todo conhecimento habita as mônadas Que habita em nós Essa mônada abstrata Então podemos analisar essas conexões Por meio da reflexão racional Então a gente só pode chegar a essas verdades Exatas por meio da razão Por meio da experiência Dos sentidos A gente chega só a verdade e fato E a verdade e fato ela é É engana Então quando a análise é finita Nós podemos alcançar a verdade final A verdade absoluta, a verdade exata Essas são as verdades de razão Que é da lógica Da matemática, da geometria Quando a análise é infinita Ou seja, é infinita as possibilidades Nas experiências Experiência No sentido dos números dos enganos Para sempre nos fazer equivocar Não podemos alcançar a verdade final Pela razão, não dá para saber Eu sei de duas porque é do contrário E se eu tiver pegado outras? Eu não sei Parece que eu tenha pegado e beijado outras Um monte Porque eu ia Na época que eu ia do Camaro Teve uma vez que eu fui lá Eu peguei umas vinte mulher Beijei né? Porque naquela época Pra nós era beijar né? É Ela tivesse cabua só Ela abertou a mão Só beijando Ele chegava e passando e pegando Os outros lá rapam O negócio é Chegava dos amigos Depois da festa Não mesmo, sabe? Não interessa Ficava escutando os amigos Quem pega mais? Coisa mais idiota né? Ah, mas se comer Vai? Isso foi Trás Agora é dez Aí é dez Aí é dez Aí é dez Aí é dez Pessoal, sinto muito de dizer Acabou orar? Não, o que você falou? Acabou-se Agora é outra vez Ela não vai falar nada Ah